Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo questões para o concurso do Banco do Brasil 2021. Lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos à leitura da questão de hoje, que diz assim. Uma das redes da sede de uma empresa foi invadida por um software que coletou informações de vários computadores, instalou favoritos, barras de ferramentas e links indesejados nos navegadores da web, alterou homepages, padrão e fez com que fossem exibidos anúncios de pop-ups frequentemente. Um modo de prevenir invasões desse gênero é letra A, instalar switches inteligentes na rede letra B, instalar anti-spywares nas máquinas da rede letra C, criar um algoritmo de criptografia para e-mails letra D, traduzir os endereços IPv4 para formato IPv6 letra E, refazer todas as senhas de acesso aos computadores da rede E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Aqui é muito importante que a gente consiga observar o que o enunciado especificamente disse porque quando a gente lê as alternativas, várias são relacionadas à proteção e à segurança, certo? Mas tem que atender o objetivo do enunciado e na questão tem um dado momento que ele diz acompanha, eu vou fazer a leitura do enunciado de novo e dá ênfase na parte que nos importa uma das redes da sede de uma empresa foi invadida por um software atenção à parte importante agora que coletou informações de vários computadores que coletou informações de vários computadores esse é o ponto da questão porque existe um tipo de programa malicioso um tipo de malware que coleta as informações de vários computadores esse tipo de programa se chama spyware spyware ou programa espião o que um spyware faz? ele justamente monitora os computadores monitora a atividade daqueles computadores e coleta informações desses computadores e envia essas informações coletadas para terceiros mal intencionados que instalaram esse programa espião que instalaram esse spyware então quando a gente fala sobre proteção em relação a algum software que coletou informações de vários computadores nós estamos falando que esse software que coleta as informações chama spyware se chama programa espião então a melhor maneira de se proteger contra esse tipo de programa espião contra esse tipo de spyware é justamente o que descreve ali a nossa letra B de Brasil instalar anti-spywares nas máquinas da rede vou dar um bom exemplo disso quem tem sistema operacional Windows como o caso do Windows 10 por exemplo quem tem Windows 10 aí na máquina já tem anti-spyware embutido o Windows Defender que vem junto com o Windows 10 que pertence ao Windows Defender Security Center que é a central de segurança do Windows Defender o Windows Defender tem entre os seus recursos anti-spyware quer dizer além do Windows Defender ter nos seus recursos o Windows Defender antivírus para proteger contra vírus gerais tem também anti-spyware embutido para proteger contra esses programas espiões contra esses spyware que monitoram as atividades do sistema e enviam as informações coletadas para terceiro então sempre cuida o enunciado se o enunciado falar em coletar informações de vários computadores ou coletar informações de computadores esse tipo de programa que faz isso que espiona coletando informações dos computadores nós chamamos de spyware por isso a resposta a nossa letra B de Brasil instalar anti-spywares nas máquinas da rede uma outra coisa importante tem um outro tipo de forma que se usa muito para realizar a interceptação de tráfego nas redes de computadores além do spyware além do programa espião que são os chamados sniffers os sniffers são interceptadores de tráfego quando um sistema sniffer de um ataque que nós conhecemos como sniffing ataca uma rede ele fica monitorando o tráfego de dados na rede e só coleta informações as quais ele foi programado para coletar como por exemplo números de cartão de crédito endereços os nomes de usuário e senha que estão percorrendo a rede sem criptografia então existe além dos programas espiões além dos spyware também existe outro tipo de praga virtual outro tipo de ataque que nós conhecemos como ataque do tipo de sniffing que usa programas chamados de sniffers que fazem a interceptação de tráfego de dados também numa rede certo? mas nesse caso aqui como não tinha nenhuma dessas opções relacionadas a proteger contra sniffer mas tinha instalar antes spyware nas máquinas da rede então essa fica mais adequada contra esses softwares que coletam informações então B de Brasil sem dúvida nenhuma resposta para a nossa questão valeu pessoal mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo não esquece marca um gostei se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil pode acessar o nosso site o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo valeu pessoal grande abraço até a próxima aula e bons estudos e doncs a próxima aula